O projeto de lei 661 de 2015, que cria a área de proteção ambiental Rio Parque do Araguaia, recebeu na última semana parecer favorável na Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia. O autor da proposta, que está prevista para ser votada ainda neste mês, é o deputado Daniel Vilela, do PMDB de Goiás. A criação do Parque Federal tem como consequência a integração de ações de preservação na região, ordenando o processo de ocupação e o uso de recursos naturais da bacia do Rio Araguaia para que a preservação da fauna e flora ocorra de maneira mais uniforme e efetiva. O território em questão abrange os estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará, envolvendo pelo menos 52 municípios. O projeto visa garantir a exploração sustentável do rio, potencializando empregos especialmente com turismo ecológico e a pesca esportiva, além de garantir maior fiscalização contra as ações predatórias. As áreas de proteção ambiental são constituídas por propriedades públicas e privadas e não demandam desapropriações. E a gestão é comandada por um conselho formado por representantes de órgãos governamentais das três esferas e entidades da sociedade civil organizada. Legenda Adriana Zanotto